Hoje em dia, existe todo o universo nerd e vários canais, sites, perfis na internet e também nas redes sociais que utilizam essa palavra em inglês. No vídeo de hoje, aqui no Aprendi, você vai aprender o que significa essa palavra, o que é ser nerd e mais curiosidade sobre esse tema. Então já curte aqui esse vídeo e se inscreve no canal, assim você nos ajuda a crescer e alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Nerd é alguém muito dedicado aos estudos, que coloca os estudos a frente de tudo e vive a sua vida em função deles. É o que nós chamamos aí de CDF, tá? A sigla para cabeça de ferro, que já não é tão atual nem muito utilizada, mas também que se refere a uma pessoa muito inteligente e dedicada aos estudos acima de tudo. Porém, longe de ser um elogio, a palavra nerd é usada de maneira pejorativa ou seja, é como se fosse uma ofensa, tá? Um termo depreciativo, muito utilizado inclusive para praticar o bullying. Isso porque o nerd é visto como uma pessoa antissocial, solitária e tímida que leva um estilo de vida mais recluso e principalmente nos filmes, tá? E nos desenhos, eles são retratados como personagens desajeitosos e com todas essas características e geralmente ele é muito zoado pelos colegas e ele sofre um bullying terrível, isolamento social péssimo e geralmente ele se refugia no seu quarto e vive naquele mundinho de histórias em quadrinhos e videogames. O termo nerd surgiu em 1950 no Canadá a partir de uma expressão usada para designar os representantes de um departamento de pesquisa e desenvolvimento da Nortel, que é uma campanha de eletricidade do país. Esses representantes eram pesquisadores e realmente eles trabalhavam muito em suas pesquisas e viravam nois e nois ali em laboratórios. O tempo foi passando e já nos anos 60 a palavra começou a ser utilizada para se referir aos físicos e aos intelectuais. Geek, embora não seja o mesmo que nerd, que muita gente confunda esses dois termos, eles realmente têm um significado bem parecido. Enquanto a palavra nerd se refere ao estudo em geral, o termo geek é utilizado para aquelas pessoas que são fissuradas em tecnologia, em ciência, em informática, sabe? É um tecno-nerd. E apesar da palavra ser utilizada como um sentido negativo, ser nerd hoje em dia é um motivo de orgulho. Muita coisa contribui por isso, tá gente? Como as famosas séries The Big Bang Theory, A Volta do Guerra nas Estrelas e a explosão de filmes de heróis da Marvel. O Dia do Orgulho Nerd é celebrado no dia 25 de maio desde 2006. Isso porque o estilo nerd entrou na moda. E esse dia ele foi escolhido porque, na verdade, ele é o dia da toalha. No livro que é considerado o clássico da cultura nerd, O Guia do Mochileiro das Reláxias, o autor Douglas Adams descreve a toalha como o item essencial e básico da sobrevivência de todo mochileiro, ou seja, de todos os nerds. Tá explicado, né gente? Vale a pena aí conhecer esse universo vasto com a garantia de encontrar muito entretenimento e conhecimento importante pela frente. Eu vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado de assistir esse vídeo. Não esquece, tá, de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho